ORAÇÃO Poderosa oração a São Cipriano para amarrar, dominar, deixar a seus pés e amansar quem você quiser. Tem problemas de amor? Está atravessando uma situação complicada? Então faça hoje uma poderosa oração a São Cipriano. São Cipriano foi considerado um feiticeiro em sua vida e agora é uma figura santa. Muita gente recorre ao poder de São Cipriano, pedindo para trazer o amor de volta, amarrar ou desamarrar homem, ganhar dinheiro, arrumar emprego, afastar inimigos, fechar o corpo e atrair clientes. Para fazer um pedido a São Cipriano, pode acompanhar suas preces com uma vela branca, vermelha ou preta. Também pode acender um incenso por três dias enquanto fizer as orações fortes. Consultar as orações de São Cipriano é sempre uma saída para aqueles que querem alcançar seus objetivos e que confiam na ação e intercessão do Santo, afinal, ele é um poderoso aliado na busca por objetivos e por uma realização plena de nossos desejos. Além de possuir uma grande influência com suas orações, São Cipriano possuía outros dons, alguns vindos de sua vida antes de sua conversão e outros adquirido após ter-se convertido ao cristianismo, mas com todo o seu conhecimento e influência. Até o que era utilizado para influenciar negativamente se transformou em positividade e muitas conquistas foram alcançadas por aqueles que clamaram pela intervenção do Santo. As orações de São Cipriano são muito conhecidas, muitos ainda consideram algumas orações como amarração, mas sabemos que toda oração, quando feita com fé, possui ótimos resultados positivos, pois todo aquele que busca encontrará o melhor para si. Além de ser respeitado pela Igreja Católica por ter-se convertido a fé cristã, São Cipriano ainda é um grande modelo de bruxaria e a oração de São Cipriano continua sendo utilizada em rituais e simpatias para o amor, dinheiro ou sorte. As orações de São Cipriano são poderosas e costumam apresentar resultados positivos, o que é esperado por todos os que fazem a oração de São Cipriano. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida amorosa que nem temos a explicação para dar e nem sabemos o que fazer para trazer a pessoa amada de volta. Escolha um lugar tranquilo para que evites perturbações e tenha assim uma excelente meditação e faça com muita fé a oração abaixo. Essa oração é tão poderosa que em breve terá bons resultados. Agora vamos então à oração. Meu querido e poderoso São Cipriano Mestre da Magia e do Amor, venho neste momento com muita fé e convicção para pedir muito, mesmo muito para trazer o meu amor de volta para que, diga o nome da pessoa amada, volte para mim. Só peço para trazer o meu amor de volta. Quero que o meu amor não descanse até que venha a mim, com toda a sinceridade e com toda a paixão. Bondoso e piedoso, São Cipriano, enche o pensamento de, diga o nome da pessoa amada, com a minha presença. Rezo em seu nome para que trazer o amor para mim, para nos unir de novo como um casal feliz. Permita que sejamos felizes. Faça com que o amor e a ternura sejam a única coisa que invada a nossa relação. Senhor, você que é um dos santos a quem mais orações são feitas porque tem a força para mudar corações e despertar sentimentos. Tem a força para fazer um homem ou uma mulher se apaixonar. Venho com fé, para pedir que amarra em minha vida, diga o nome da pessoa amada. Asegure-se de que esta pessoa só me vê a mim e a mais ninguém. Domina o seu amor e coração como todo o seu ser. Senhor, ajuda-me, faça com que, diga o nome da pessoa amada, se apaixone loucamente por mim. Você que conhece tudo sobre magia e amor, faça por favor, diga o nome da pessoa amada, vir atrás de mim, agora. Você que demonstrou sua sabedoria em sua criação, faça com que o meu amor esqueça qualquer outra pessoa que possa ameaçar nosso amor. São Cipriano, fazei com que, diga o nome da pessoa amada, não possa viver sem mim, que não deixeis o meu amor dormir sem a minha imagem no seu pensamento. Fazei que precise de mim, que me deseje, que queira ser meu amor e ficar comigo até ao resto das nossas vidas. Fazei com que, diga o nome da pessoa amada, queira o meu amor, a minha afeição, que me ame e cuide de mim, como vendo-me como a única pessoa que lhe pode dar toda a felicidade do mundo. São Cipriano, meu poderoso santo, você que tem o conhecimento e a sabedoria de todos os sentimentos, venho pedir-lhe que amance o meu amor que se chama, diga o nome da pessoa amada. Pela sua arte benigna, suplico-lhe que, pelos nossos sentimentos, amor, pelo nosso bem-estar que, diga o nome da pessoa amada, se amance. O seu poder para amansar fará com que, diga o nome da pessoa amada, seja uma pessoa dominada pelo amor e carinho e que tenha muita paciência comigo. diga o nome da pessoa amada, tem um significado muito especial na minha vida. Que sejamos cúmplices sinceros para que a nossa relação amorosa funcione. E que seja sempre uma pessoa muito apaixonada por mim. Louvado e amado São Cipriano, eu, diga o seu nome, que sou uma pessoa rendida a todos os seus poderes e a tudo o que você representa, venho para pedir com fé e humildade para me ajudar a recuperar, diga o nome da pessoa amada. Rogo com todo o meu amor, para trazer o meu amor de volta para mim. Com muito arrependimento, com muito amor e com muito desespero para recuperar o meu amor. Estenda a sua mão generosa para mim e que eu possa acalmar seu desespero nos abraços, beijos e sentimentos. E que não tenha olho para qualquer outra pessoa, seja homem ou mulher. São Cipriano, dê clareza, diga o nome da pessoa amada, para que venha e possamos recomeçar a nossa vida. Faça o meu amor entender o quanto eu amo, diga o nome da pessoa amada, que só será feliz comigo e assim me acalmar, vindo até mim e ficando comigo imediatamente e para sempre. Com muita gratidão para consigo, poderoso Santo São Cipriano, pela sua misericórdia e ajuda. Só na tua santa grandeza confio. Obrigado por ouvir este pedido nesta santa oração de São Cipriano. Obrigado por cuidar deste pedido, Senhor. Obrigado, Senhor São Cipriano. Agradeço, São Cipriano. O que é a senhora 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 que é a senhora. A senhora que é 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 a senhora. Amém.